Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode o fazer O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você É Deus quem abre a porta pra você É Deus quem abre a porta pra você É Deus quem faz Palavra é dEle, a última palavra é dEle, a última palavra é dEle, só Ele tem todo poder. A última palavra é dEle, a última palavra é dEle, a última palavra é dEle, só Ele tem todo poder. A última palavra é dEle, a última palavra é dEle, a última palavra é dEle, só Ele tem todo poder. A última palavra é dEle, a última palavra é dEle. A última palavra é dEle, a última palavra é dEle, só Ele tem todo